Boa dia galera! Quem fala, viu não? Falando aí da Austrália E é nóis Seguinte, hoje vamos fazer um rolezinho bacana Rolezinho bacana E é isso aí Destino, só se bater aqui, mas não lendo o destino corretamente O que ele quis dizer é quando você tipo... Ele vai na frente, você vai do lado esquerdo dele, tá ligado? E aí eu vou do lado direito, beleza? E aí se ele fizer sinal com a mão é polícia, tá ligado? Se ele fizer assim, tá ligado? Com a mão é polícia Então, estamos hoje em três motos Uma virago, duzentos e cinquenta Uma e-se-se-se-centos e cinquenta E a minha e-se-se-a de mil Vamos fazer um rolezinho aí, em torno de duzentos quilômetros Só não me perguntem o nome Agora eu não vou lembrar, mas depois eu lembro Depois eu lembro, não Na verdade eu vou verificar E aí começa Vamos que vamos Só vamos esquentar os pneuzinhos aí Mostra que deu frio E aí Vamos que vamos Aqui na caixinha A caixinha Estou divertindo hoje Galera aí, junta Vem, olha lá Só toca Aqui no pneuzão Só naquilo que não usou Não tem essa não De aqui Só pode vir E aí Então, olha lá E aí E aí E aí E aí E aí Então agora nós vamos ver a inteirinha aí, nos igoros, nos agulha do Netflix lá, nos igoros. Vamos lá. 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 Vamos lá.